Essa foi mais uma entrega de material esportivo para alunos que participam do projeto Transformando Vidas Através do Esporte, desenvolvido por uma academia de taekwondo de Pato Branco. Através da iniciativa, são atendidos 150 atletas sem custo nos bairros Planalto, onde foram registradas as imagens, São Cristóvão, Gralia Azul e Colégio Rocha Pombo, com alunos especiais. Esse material é uma importância muito grande para eles, porque agora eles vão se sentir parte do quadro do taekwondo. Todos eles uniformizados, com o dobo, com a faixa ou com a camiseta. Então eles vêm num projeto e não um projeto no começo, as crianças treinam como conseguem. Mas agora todos uniformizados, eu tenho a certeza que eles vão até vivenciar melhor o esporte, ter mais oportunidades, ter mais vontade de participar do projeto. Os recursos são oriundos de emendas impositivas dos vereadores patobranquenses e de chamamento público da Secretaria Municipal de Esportes. Através desses valores, a gente consegue pagar inscrição para as crianças nos campeonatos, alimentação, transporte e também os uniformes agora, todos personalizados com o nome do projeto e com os apoiadores. O Claudecir dos Santos é vigilante e vai junto com a filha para o projeto. É pregado muito a integridade, o autocontrole, o domínio próprio, entende? Então isso faz parte de uma hierarquia ali da família, né? Como no geral ali, é bem acatado o que de casa já vem ensinado, então é um complemento. A primeira intenção não é vencer competições com atletas do projeto, mas o que vier de títulos ou revelações de atletas é prova que todos, academia, alunos e apoiadores, estão no caminho certo. Claro que a gente sonha em tirar bons atletas também do projeto, mas a base principal é a gente ter bons cidadãos no futuro. Crianças qualificadas, estudando, sendo obedientes aos seus pais, seguindo as regras e as condições que a sociedade exige de um bom cidadão. Você vê várias crianças vindo procurar essa iniciação, que é o esporte social, que é uma modalidade olímpica. Isso é fantástico. E aí ainda vê que o recurso do município está sendo bem investido. Isso é um sinal de que o trabalho está sendo bem executado e que futuramente daqui sairão grandes atletas e sobretudo cidadãos capacitados através do esporte para ter uma vida saudável.